Feito! Agora estou fazendo trabalhos assim no MartiVult. É, rapidinho. Estou fazendo de novo o porta-panela quente, só que na forma hexagonal, em vez de ser folha hexagonal, com o método Pet Work Crazy. Vamos aproveitar a manta de novo, vamos aproveitar tecido de novo, para a gente economizar nesse final de ano. A inflação está aí, né? Então não podemos gastar muito, então vamos gastar um pouquinho. E tem um monte de tecido que está lá no canto jogado. É isso aí. Então vamos fazer esse porta-panela, que vai ser dupla face. Uma face para o natal e uma face para o dia a dia. Você quer aprender, não quer? Então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. E eu quero seguir para ativar as notificações e vocês saberem tudo o que eu posto. Posta, quer aprender, não quer? Então vem! Bom dia, faquinha do dia. Boa tarde, faquinha da tarde. Muito boa, noite, faquinha da noite. A TV é nova, vai se apresentando para mais um passo a passo. Bem, turma. Eu já mostrei essa régua aqui para vocês. É uma régua hexagonal, porque ela tem seis lados. Ela é feita de MDF. Você pode encontrar ela no site www.carrosseldaarte.com.br Tem várias réguas lá desse fabricante. Estou pagando a gratuita, hein, gente? Tá certo? Eu vou fazer, como sempre, vou aproveitar, ó, a manta. Aquele pedacinho de manta que eu tenho, ó. A gente bota uma do lado da outra e passa um pontinho de zigue-zague. Porque não vai interferir em nada no nosso trabalho. Tá? Essas emendas aqui. Então vamos economizar, porque a crise está feia, a coisa está esquisita. Tá? E vou fazer, ó, simplesmente, vou usar esse formato para fazer o porta-panela quente para você colocar na mesa. Tá? Vou usar também a economia de tecido, né? Que vai ser os pedacinhos, que eu vou fazer o patchwork crazy. Vou juntar vários pedacinhos, né? Que eu já tenho aí vários vídeos como é que eu faço essa junção, né? E vou fazer esse patchwork crazy aqui. Para fazer esse porta-panela quente. Então vou pegar os pedaços. Como vocês sabem, aqui, ó. Ó. Tudo aqui é tecido. Vou escolher aleatoriamente e vou começar a colar um do lado do outro. Colar não, né? Colar é forma de dizer. Vou começar a costurar um do lado do outro. Vou fazer esse pedaço todo aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui cabem dois desse tamanho. Do outro tamanho aqui ou dois desse tamanho aqui. Esse aqui é o maior. Tá? Esse maior aqui, ele tem... Deixa eu passar logo a metragem para vocês. Mais ou menos 17 por 20 aqui, ó. De quina para quina, 17. Do reto para o reto. De quina para quina, 20. Tá? E do reto aqui, ó. 17. Cada largura dessa aqui tem 10 centímetros. Ó. 10 centímetros. Tá bom? Se vocês quiserem fazer com a parte de dentro, tem 14. Tá? E a parte maior tem 16. Aí é com vocês. O tamanho que vocês vão fazer. Eu vou fazer esse aqui. Dois desse aqui. Ou posso fazer... Desse aqui. Mas eu vou preferir fazer nesse maior. Ó. Então, vou encher isso aqui de patchwork crazy. E depois eu vou usar isso aqui para... Delimitar o meu hexágono. E fazer assim o meu porta-panela quente. Fácil, fácil, né, gente? Economia de tecido, economia de manta. Tudo para economizar agora no final do ano. Você pode fazer ele dupla face. Você pode fazer ele aqui de patchwork crazy. Como estamos chegando no Natal, você pode pegar um tecido natalino. Tá? Por exemplo, esse vermelho aqui, ó. E colocar desse lado aqui, ó. Então, você vai ter um para o dia-a-dia. Tá? Da sua casa. Ou ir ter um para o final do ano, para o Natal. Ou você pode fazer esse aqui também com temas natalino. Tô até pensando em fazer ele totalmente natalino. Para ver como é que vai ficar. Tá bom? Então, vamos ao que interessa. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho para ativar as notificações. De vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Se não clicar no sininho, você não vai receber os meus vídeos toda vez que eu posto. Me segue nas redes sociais também. No Instagram, Facebook e no meu WhatsApp. Para vocês receberem moldes de graça, tá? Se não, depois só comprando os moldes, hein? Bem, gente. Ó. Tô usando esse pezinho aberto. Vou escolher aqui, ó. Resolvi fazer de pó. Ah! Vou cortar aqui um pedaço aqui aleatório, ó. E vou colocar aqui, mais ou menos, no meio. Tá? Vou fixar aqui um pedaço. Tá? Cor de linha? Qualquer linha, gente. Ó. Vou fixar aqui. Essa manta que eu tô fazendo, gente, é a R1, tá? Então, eu tô botando a parte de cola pra cima. Ó. Vou fixar aqui. Posso fixar só de um lado. Tiro, ó. E agora fixo do outro. Ou fixo só de um lado. Tanto faz. Desde que dê pra você... É... Ficar bem esticado, ó. Ó. Bem esticadinho. Pra não ter ruga. O tecido, ó. Pronto. Colocou esse pedaço? Agora a gente vai sempre fazer, ó. No sentido horário. Tá? Você também pode fazer no sentido anti-horário. Mas tem que ser em forma de círculo. Tá bom? Vamos pegar aqui agora um outro pedaço. Qualquer. Aleatório. Ó. E vamos colocar de uma ponta a outra. Ó. Direito com direito. Você pega uma ponta. Com a outra ponta. Ó. E vai... Costurar aqui, ó. Ó. Feito isso. Você pode soltar aqui, gente. E cortar esse excesso de tecido que tá aqui embaixo. Aí é com vocês, tá? Ó. Eu quis fazer assim pra mostrar pra vocês que tanto faz. Desde que seja de uma ponta a outra. Ó. Abriu. Né? Então, agora vamos colocar outro aqui. Um. Uma ponta pra outra ponta. Direito com direito. Ó. Pode colocar aqui. Pode colocar aqui. Assim, ó. Um. Sim, tanto faz. Por isso que ele é crazy. Maluquinho, ó. Não tem tamanho. Não tem nada. Ó. Abriu. Ó. Outro pedaço. E assim, gente. A gente vai fazendo até terminar essa manta todinha, ó. Hum. Indiferente. Sempre esticando o tecido de baixo, gente. Pronto. Corta. Um. Aí. Tá vendo? Aleatório. Vamos cortar aqui agora. Aí. Tem. Fórmula nenhuma, tá certo? Então, vou fazendo isso. E já mostro pra vocês. Aí, turmão. Já fiz. Vou só acertar aqui. Pra eu saber aonde que eu vou colocar o meu hexágono, tá? Se não, pode ficar fora aqui, ó. Da minha marcação. Então, só vou aparar aqui esses pedacinhos aqui, ó. Ó. Agora, vou fazer a marcação do hexágono pra cortar. Pega o meu hexágono, vou colocar aqui em cima. Posso fazer ou pelo lado de dentro, tá? Ou pelo lado de fora. Aqui, ó. Deixa eu ver se vai caber os dois aqui, ó. Cabe os dois aqui, tranquilamente. Aí, você pode escolher se vai cortar assim, assim. Aí, você vê o jeito que você quer fazer. Tá? Então, vamos lá marcar aqui, ó. Pra cortarmos esse hexágono. Essa canetinha, gente. A canetinha aqui apaga com ferro, tá? Mas você pode fazer com a caneta comum. Não tem problema, tá? Ó. Porque essa marcação não vai aparecer. Frisando bem, gente. Os cantinhos aqui, tá? Ó. Quem quiser comprar meus moldes. Minha calculadora de precificação. É só rolar a página aqui, ó. Que tem como vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Terei imenso prazer em falar com vocês. Aqui, ó. Já tá marcado aqui. Vou marcar o outro aqui. E vou cortar, ó. Vou ver aqui como é que eu faço aqui pra ficar melhor. E vou cortar. Recortar essa parte aqui. Tá bom? Bem, turma. Já cortei, ó. Como é que ficou. Agora, eu tô pegando esse tecido aqui. Que ele é bem natal, tá? Que a gente tá na época do natal. Mas você pode colocar qualquer outro tecido embaixo. Então, vou fazer ele um dupla face pra natal. E um pra você usar normalmente durante o ano. Tá? Você vai pegar direito com direito. Vai colocar aqui, ó. Tá? E vamos passar um pezinho de máquina aqui. Em volta. Deixando uma abertura. Porque nós vamos precisar desvirar esse material. Tá? Então, vou fazer com esse. E com esse aqui, ó. Passar um pezinho de máquina aqui. Deixando aqui, ó. Uma abertura. Tá? Ó. Deixando aqui, mais ou menos assim, ó. Uma abertura. Pra gente poder desvirar isso aqui. Bater no ferro. E depois a gente fechar aqui em volta. Aí vai tá pronto. Quem quiser, gente, pode fazer um pegador. Muita gente gosta de pendurar, né? Esses porta-panela quente, gosta de pendurar na parede. Tá? Você pode fazer, ó. Um pegador, não assim grosso, né? Você pode fazer de viés, tá? Aí o que você vai fazer? Antes de você fazer isso, você vai escolher o lado. Vai pregar aqui, ó. Tá? Que quando a gente colocar esse tecido, ele vai ficar assim, ó. Tá? Mas faz mais fininho. Faz com três, três e meio de largura. Né? Pra ele ficar assim, ó. Fininho assim, ó. Aí você faz. Vem aqui, ó. Pelo lado de dentro, ó. Virado aqui pra baixo. Tá? Aí você passa uma costura aqui, ó. Aí ele vai... Quando a gente desvirar, depois ele vai ficar com esse ganchinho aqui. Assim, ó. Tá bom? Isso é pra quem quiser. Quem não quiser, não precisa fazer. Tá? Então, vamos lá. Vou passar aqui, ó. O pezinho de máquina e deixar aberto pra vocês. Aqui, tomo. Já fiz esse, olha. Já prendi aqui. Deixei a abertura aqui, ó. Ó. Aqui tá a abertura, mas eu passei a costura aqui em cima. Pra ficar marcado aonde que eu vou dobrar, tá? Ó. Depois eu venho aqui e tiro essa linha aqui. Pra fazer, né? O buraquinho aqui pra eu desvirar. Vou cortar aqui agora, ó. Bem rente. Ó. Fica mais fácil, assim, do que se você cortar um pedaço certinho pra eu colocar aqui, ó. Ó. Pronto. Aqui, gente, eu sempre deixo um pedaço maior. Ó. Ó. Pra na hora de colocar pra dentro, a gente conseguir colocar. Venho aqui nos cantinhos. Corto os bicos. Pra não ficar uma coisa muito grossa quando a gente desvirar. Ó. Tá? Hum. Todos os cantinhos. Agora a gente desvira. Depois que a gente desvirar, gente, nós vamos fechar esse buraco aqui. Tá? E passar uma costura em volta. Eu coloquei o pegador, tá vendo? Coloquei o pegadorzinho aqui. Tem muita gente que gosta. Então eu coloquei o pegador. Aí, esse ladinho aqui, gente, fica pro Natal. E esse ladinho aqui fica pro seu cotidiano. Ó, desfaz bem aqui, ó. Não enfia a tesoura, gente. Porque a tesoura costuma rasgar o tecido, tá? Enfia alguma coisa que tem uma ponta, mas que não seja uma ponta de uma tesoura. Pode ser um pauzinho de rachi, pode ser um pauzinho de churrasco. Você tira aquela pontinha, né? E você vai conseguir, né, fazer direitinho. Aqui, ó, como já está marcado, ó, tá vendo? Por isso que a gente passou a costura. A gente vai dobrar aqui, ó, e fechar. Ó. Aí passamos essa costura aqui em volta, ó. Tá bom? E o nosso porta-panela quente tá pronto, viu? Rapidinha, não foi? É isso aí, gente. Vou fazer isso aqui e já falo com vocês. E aí, turma, gostaram da aula? Rapidinho, não foi? Então é isso aí. Assista o meu canal Ateliê. Eu acho que você vai aprender a fazer coisas assim, ó. Passos pra iniciante. Pra iniciante é ótimo esse trabalho que eu tô fazendo. Vocês vão amar. Quero deixar dois beijinhos hoje especiais pra Maria Célia de Juazeiro do Norte do Ceará e pro Arcelino de Pelotas Rio Grande do Sul. Gente, um beijo lindo no coração de vocês, tá certo? Então, ó, quer minha calculadora? Quer meus trabalhos? Quer, ó, tô até me embolando já, tá? Quer meus moldes? Acessa aqui embaixo. Só rolar a barra aqui que vocês vão ter acesso pra falar comigo. Tá? Quer perguntar alguma coisa? Também pode perguntar que eu deixo. Tá bom? Olha só como é que ficou lindo, lindo, lindo. Ó, ó. Tá vendo? Coloquei o esfigadorzinho. Muita gente gosta de colocar na parede. Né, Pedro? Ela diz assim, na parede. Então você usa, ó, no Natal. Pode usar até como brico, tá vendo? Gente, vai ficar um brico lindo. Ó, você pode colocar no Natal, né? Ou no seu dia a dia com esse pet aplique. Pet aplique não. Com esse pet work. Crazy. Valoquinho, valoquinho, valoquinho. Tá certo? Então é isso aí, gente, ó. É só rolar a barra aqui que vocês falam comigo. Que vocês acessam o meu canal. Gente, todos os meus moldes que eu faço novo, eles estão nos meus canais de acesso, tá? Que é no Facebook e no meu WhatsApp. Mas pra isso, vocês precisam me seguir. Então toda vez que eu faço o molde novo, posto lá. Aí você vai lá e... Fora isso, quem não me segue, aí tem que comprar uma cadena de moldes, tá bom? Que estão todos os moldes lá, tá bom? Então é isso aí, ó. Um beijo lindo no coração. Eu faço o coração de todos vocês. Eu vou! Eu falo hoje no Natal.